Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Vamos, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera aqui com o meu canal Aqui é o Cobra Gamez Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Dragon Ball Xenoverse 2 Vamos continuar aqui nossas batalhas aleatórias Só lembrando aquele Ultra Mega Super Saiyajin Já vem aquele like no comentário do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve Se tá inscrito, compartilha daquele gostei Que tem nossa página no Facebook Se inscreve no canal Clica aí no primeiro link na descrição desse vídeo Vai lá no canal secundário Ou no canal reserva que eu criei E se inscreve lá para dar aquela força de ser mais logo Eu já vou com o vídeo do hoje Vamos apertar aqui o triângulo E vamos escolher um jogador aleatório pra gente jogar, velho Vamos ver quem que vai cair aqui Vamos lá E caiu o Mira, né? O vilão Mas eu não gosto deles nessa forma assim Eu gosto deles assim, normal Eu vou escolher ele aqui Vamos ver a sopa que ele tem Na verdade não muda nada Tô vendo mudança nenhuma, velho Na boa, tô vendo mudança nenhuma, mano Mira vs... Vamos colocar numa tela aleatória também Mira vs Kiabi Então vamos lá Essa é a primeira partida Lembrando que vai ser duas partidas por vídeo Vamos lá Mira vs Kiabi Ready, go Forte Dependeu, né? Tá me tirando, Joe? Ai, doeu, é só doeu Calma aí, calma aí Mano, não pega uma, negra Uma sequência Agora vai, né? Não é possível Aee Olha que corinho, velho Peguei Vai também, não é bom? Agora vai, aee Não, 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 não Ai, caramba, pegou o Dino Mano Não, 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 não Peguei Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Aee, tá fechando, tá fechando, tá muito bem Cara, eu tô com um cara chato, velho Ah, velho Aee Pegou Voa Pegou nada Ele defendeu Voltou sem vigor, mano Vai dar ruim pra cá Caramba Eita Mas tá morto, velho Caramba Caramba Carregaço velho Nossa, foi o lado errado. Ai, velho, não queria ir. Mano, que cara chato, velho. Toma, seu velho, ganhei. Caramba, foi meio chatinho esse carinha aí, ó. Regaçou a gente ainda, velho. Caramba, mano. Vou ter que voltar a jogar mais, velho. Beleza, ganhamos ele aqui. Vamos para o próximo. O cara foi meio apelão ali. Beleza, vamos ver com quem a gente vai agora. Opa, com o Super Android 17 versus o Yantia, mano. Mas vamos o Yantia nessa versão aqui que é melhor, né, velho. É muita desvantagem, né, mano. O Super 17 versus o Yantia. Mas, mano, do jeito que eu estou destreinado aqui, velho, é bem capaz de eu perder para o Yantia, mano. Vamos lá, vamos ver o que sai aqui. O Super 17 eu acho mó da hora, velho. O Super 17 eu acho mó da hora, velho, é bem capaz de eu perder para o Yantia. Tô falando para vocês, quer ver capaz de eu perder ainda? É que ele demora para encher o ki dele, velho. Como ele é androide, mano, a gente não consegue encher o ki dele normal. Eita... Maior dificuldade dos androides, hein. Eita, pé. Da hora esse ataque dele, né, ó. E aí... Mano... Oh... Mano... 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 Não, não é? Vai mais деревho. Meio, Tome! Sim. Fique! Tomei,оротора. Se tira! Tomei! Peguei Peguei Pegou não Peguei 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 Beleza, vamos ver com quem a gente vai jogar aqui Vamos lá, deixa eu ver, vamos ver Vamos escolher alguém aqui para jogar Deixa eu ver quem a gente vai pegar aqui Caramba, é tanto cara que a gente fica até... Ah, vamos aqui, ó Vamos jogar com o Bojack, velho Vamos com o Bojack versus... Bojack versus Temple, velho Vai ser uma luta legal Bojack versus Temple, vamos lá Pra quem não sabe, tanto o Bojack quanto o Temple Eles são de filme, está do Dragon Ball aí Então se vocês quiserem assistir aí, velho Os filmes são da hora, os dois filmes são muito bons, velho Pra quem não sabe, o Temple Deu a espada do Tranks, do futuro É essa espada aí do Temple Eles te dão de presente pro Tranks, velho Ficar no amigo Ai, caramba Vou mexer aqui a bagaça Ai, ai, ai Toma Mano, se pega, está na roda, meu parceiro Ai, caramba, estou tomando um corpo-tempo aqui Vai, cara, mano Nossa, mano, ele é muito forte, velho Errou Toma Vamos ver se é água, ele é Boa Nossa, fica pra caramba Essa aqui, esse ataque dele aqui é bom, ó Ó, um monte, ó Nossa, arregacei Arregacei O Bojack é muito forte, velho Muito forte Beleza, então vamos encerrando por aqui, galerinha Esse foi um bom vídeo de hoje Muito obrigado por tudo Tamo junto, valeu, falou, é nóis Fui E aí Obrigado.